Fala galera, aqui é o Rob Sinto, galera, eu já quero mostrar pra vocês, na verdade, fazer um comparativo de qual compensa mais dos dois youtubers que tem aqui no Skiffed Tower Defense, se é o dígito ou o BIM, é BIM, mano, é BIMX, BOMX, como que é? BIMBLOX, BIMBLOX ou o dígito, lembrando, os meus dois aqui tá Speed 3, né, esse aqui não tá nível máximo, esse aqui tá nível máximo, que é o que eu mais uso, né, se for fazer um comparativo entre os dois, tá ligado? Então, vamos dar um bisu aqui, galera, os dois tem especial, eu prefiro mais especial do dígito justamente porque ele consegue jogar um kamehameha com uma estrela, esse aqui meio que ele dá um peido e dá uma destruição em ambiente, tá ligado? Mas vamos dar um comparativo aqui, vamos entrar no jogo aqui e mostrar pra vocês qual compensa mais. Eu tô com 500 de diamante ali, galera, só que eu não sei se eu quero gastar nessa atualização ou não, já mostrei pra vocês o showcase dessa versão Godly, né, do nosso Sonar Titan, eu curti pra caramba, só não entendi muito bem o especial dele, que ele fica só dormindo, mas é um personagem bom, tá ligado? O Dunder é bom pra caramba, essa porrada é rápida, ele dá dano em área e é bom e... Eu não sei, eu vou tentar juntar pra menos 750 aqui pra conseguir pegar direto, tá ligado? Vou esperar a próxima atualização e só economizo um pouco o diamante verde ali pra deixar. Vamos entrar aqui em Toilet Tower. Eu não vou jogar em modo insano, galera, que eu não quero fazer muita estratégia, tá ligado? E também eu tenho que trocar o meu que deixar lento por outro personagem, mano, pro início do jogo, tá ligado? Não tô pegando muito, eu consigo vencer no modo insano, só que eu queria mudar um pouco a estratégia e ver como que faz. Eu vou jogar modo hard que eu não tenho dificuldade nenhuma e dá pra fazer. Meu controle tá ligado? Meu controle tá ligado. Agora é o que eu vi, galera, você pode ver na parte de baixo ali, tem um... tem um negocinho de controle, ó, tá vendo aqui embaixo? Ó, eu vou jogar esse aqui primeiro. Vou jogar o outro aqui, ó. Eu tento fazer uma estratégia de deixar os dois aí na esquina, mano, porque esse aqui se eu fazer bastante update, ele acaba pegando pro lado de lá, tá ligado? Eu jogo 300, jogo um ali. Não era pra fazer isso agora, né? Mas, né, deu certo de qualquer jeito, ó. Pra evitar que eles avancem muito ali, ó. Agora eu consigo pegar mais um? Não, quase. Vou jogar mais um ali, mais um aqui, e mais um ali. Já consigo ter os quatro ali, não preciso colocar dois, eu acho que se eu coloquei esse personagem aqui. E se eu expandir um pouco pra lá, ainda eu consigo fechar os dois lados, mano. Sem fazer ele dar muita volta. Sem ali, sem aqui. E mais 100 aqui. Aí, e o último com mais 100 pra 350. 100 pra 350, que vai upar agora. Aí, 350 ali. Mano, só com os dois no comecinho é bom pra caramba, ó. Não tô jogando nem quinhentão neles ali, ó. Tô só com 350 e meio que administrando só nessa parte, ó. Mais 350 e o último. Nossa, esse aqui é 100 e 350. E agora deixa eu juntar a farmar um pouquinho de dinheiro pra aumentar esse aqui. Não, esse aqui é 800. Esse aqui é 500. Esse aqui é 800 pra empurrar. Ah, 1.400. Eu vou jogar o primeiro aqui. Eu quero jogar um do lado do outro, mano. Então eu vou jogar um aqui. Não, eu vou jogar um aqui e depois eu jogo outro um pouquinho pra esquerda ali. É mais pra defender mesmo, tá ligado? Aqui. Esse aqui é só pra dar um empurradão. Deixa eu aumentar um pouco mais o volume do jogo, olha. Esse jogo aqui o som é baixo, mas depois da destruição ele fica alto, tá ligado? Jogar 1.000 aqui e 1.000 ali porque já vai upar também. Nhe. Agora pronto, ó. Vou jogar o outro aqui, ó. Esse aqui, o ruim dele, o que eu tinha falado pra vocês antes, é que ele cresce muito, mano. Ele fica gigantesco, mano. Eu não gosto que ele fique gigantesco. Vou jogar um Camerhali já. Justamente pro cara fazer clone. Esse aqui eu vou esperar fazer a volta ali pra jogar mais um. Joga 2.200 esse aqui. E esse aqui não tem como jogar 2.200 não. Jogar 1.000 ali então. Mas aqui dá umas porradas. Não sei se vai dar pra finalizar os três. Esse aqui ele faz spawner dependendo da distância que ele tiver. Ah, sobrou um ali. Mas acho que dá pra destruir se ele não fizer clone, mano. Se ele fizer clone é porque deu ruim. Aí pronto. Fiz um update nele só pra dar uma desbratenada. Agora vou jogar 2.000 ali. Joga 1.000 aqui. E tem mais 2.000. Naquela parte só pra segurar. Ele faz clone pra caramba, ó. Se deixar ele avançar muito, ele começa a fazer um monte de clone, ó. E esse aqui é 850. Não precisa agora, não. Vou jogar 3.500 aqui pra ficar full. E agora é 2.000, 2.000, 2.000. É. Não vou jogar mais esse aqui, não. Vou deixar os caras full ali. 2.000, 2.000 e 2.000. Pronto. Igual 3.500, 3.500, 3.500, 3.500. É. Eu não sei se o jogo futuramente vai adicionar um farmer um pouco melhorzinho que isso aqui, mano. Se tivesse 2 farmers ia ser bom pra caramba, ó. Um que desse mais dinheiro, ó. Isso aqui dá pra fazer completinho, né? 817 eu tô full já. Com os 2 ali bolarizados já, ó. Não deixando os caras avançar. Eu vou jogar 3.500 aqui. Aí já dá. Os 2 são, logicamente, como tá Speed 3, os 2 são rápidos, galera. Mas eu quero deixar os 2 full pra vocês verem, ó. Vou deixar esse aqui full primeiro, que é o dígito. Ó. O dígito, eu acho que é mais rápido justamente por causa que ele tem um sistema de porrada. O outro, até ele se deslocar de um ponto pro outro, é um pouco mais lento, tá ligado? Mas vamos deixar esse aqui no nível máximo primeiro. Vou jogar um camera ali já, mas não vou não, ó. Esse deslocamento, ele ir pra frente e pra trás, tá ligado? Nossa, eu odeio essa wave. Essa wave é a mais lenta, mano, que tem. Demora pra caramba. E eu preciso de 7.250. Ah, agora 7.250. Aí já era. Agora 15.000. A porrada que o dígito tá é muito bom, ó. Ó, o mafia tentou passar ali agora eu com 6.000 só. E não conseguiu passar, ó. Ó, mais uma tapeta. Agora que tá vindo um monte, já vai dar um... Vai dar pra farmar um pouco mais rápido, ó. 15.000 agora. Aí, 15.000. Ó, nível máximo. Ó, 7.500. Eu acho que ele foi nerfado, mano. Porque eu acho que era 10.000 o dano do dígito. Ou eu tô ficando maluco. Eu vou ver os vídeos antigos antes, galera. O ruim que isso aqui não dá pra clicar também. Só quando ele para, assim, ó. 4.400, 7.000 e pouco. E o último dele é 15.000. Ele é um pouco mais caro do que o dígito pra você gastar? Ou não? Depois eu vou fazer uns cálculos também pra ver se é mais caro ou não. Ó a sequência de porrada que o cara tá tentando avançar ali e já tomando dano, ó. Ele vai dando só um abraço, ó. 15.000, vai. Aí, 15.000, ó. Ó a sequência, tá vendo? Não dá pra saber se a sequência de porrada desse daqui é mais rápida que o outro, ó. 7.500, 500, 0.25. Esse aqui é 10.000, 50 e 0.33, mano. Esse, ó, tá vendo? O dígito é mais rápido que o Kubimi, ó. O Kubimi é mais lento, ó. 0.33. Só que tem um pouco mais de dano, né? Os dois tem 30.000 de DPS. Eu acho que é por causa do Speed 3 que o meu próprio personagem tem, tá ligado? Ó, só pra você ver, ó. Não, vou fazer um comparativo aqui atrás. Deixa eu ver. Esses dois eu acho que consegue farmar, mas deixa eu colocar mais um. Não dá pra colocar aqui? Vou colocar aqui então, ó. Deixa aqui. Colocar mais uns dois Defensor aqui. Só pra os caras não deixar passar lá mesmo. Mas não precisa não. Deixa um só. Porque esse aqui bater, esse do outro bater. Esse aqui senta a porrada no cara que tá indo lá. Vamos deixar aqui atrás, galera. Vamos fazer o comparativo agora. Colocar ele aqui. Deixa ele deixar de frente. E o BIM aqui, ó. Um pouquinho mais longe dele. Ó, primeiro. Esse aqui é 1.500. O primeiro PDG é 2.125. Os dois é o mesmo, ó. Tá vendo? Esse aqui tem mais dano. Porque no final ele vai pra 10.000, né? Mas começa 0.83 pra 0.75. Esse aqui vai pra 0.4 pra 0.83, ó. É o inverso, tá vendo? Esse aqui já começa com 0.85. Então esse aqui é mais rápido que esse aqui, né? O alcance é o mesmo, só que o outro ali tem um pouco mais de dano. Vou fazer um comparativo, ó. Vou dar um update aqui. E um update aqui. Ó, 3.150 pra 4.900. Esse aqui é 3.500 pra 5.600. O alcance dos dois é o mesmo range. É a velocidade, ó. 0.75 pra 0.58. Esse aqui é 0.83 pra 0.67. O BIMO é mais lento. Né? Nível 3. E nível 3. Os dois acho que é o mesmo padrão, galera. Pelo menos o tanto que você vai gastar dinheiro, né? Esse aqui é 4.900 pra 6.000. Esse aqui é 5.600 pra 7.200. Pouca diferença, mano. Esse aqui é 0.58 e 0.42. Esse aqui tem mais 10 de lentidão comparado ao nosso dígito, né? 0.58 e 0.42. 0.67 e 0.52. Vamos deixar nível 4. E nível 4. Esse aqui tem 6.000 a 7.500. Esse aqui é 7.200 a 10.000. Seria o último nível, né? Agora, 4.45 a 50. Alcança o mesmo. 0.42 pra 0.25, mano. Esse aqui é 0.52 a 0.33. E o DPS é bem próximo, galera. Na verdade, o dígito tem mais DPS do que o BIMBLOCKS, né? No nível 4. Ó. 14.400. 14.000. Esse aqui é nível máximo. Esse aqui é nível máximo. Os dois se igualam no tanto de DPS, né? Pelo menos, ó. 30.000, 30.000. No último. Agora, esse aqui é mais rápido do que o BIMBLOCKS. Eu vou fazer um comparativo desse. Deu pra explicar inteirinho pra vocês e acabei indo a fase. Eu ganhei 50 só porque não tava mais no final de semana, né? Ó os bichos gigantescos aqui, ó. Deixa eu voltar pro lobby ali. Acho que dá pouco dinheiro, né? Ele não me dá muito dinheiro não pra fazer... Deixa eu ver aqui se eu consigo muito dinheiro. Acho que eu não consigo muito dinheiro, não. Não, eu consegui 50 ali. E quanto dinheiro? 20.000, mano. Bicho meu, acho que dá pra abrir uns pacotinhos pra ver se dá coisa boa. Tem uma hora e 16 ainda de Luke Potion aqui ainda. Eu tenho 600 ali, mas eu tenho que juntar 700, não é? Ela tem lá 700. Não dá pra abrir duas vezes esse aqui. Eu sei que vai dar esse ou esse. Eu devo ter um monte aqui já, deixa eu ver. Quanto que eu tenho? Eu tenho alguns lendários repetidos aqui. Nossa, esse aqui tem um monte. Que foi que eu abri ali. Vou tentar fazer duas vezes, galera. Vou fazer três, mas não faz as diferenças mesmo. Vamos ver se vai vir uma coisa boa. Eu aposto que não, porque eu sou azarado pra caramba. Eu só dei sorte nas versões Cosmic lá. Mas os caras falaram pra mim que não vale nada. Aí. Mais um. Por que que não dá mais um aqui em jogo? Vamos lá. Ele já começa naquele ali, porque você sabe que não vai dar em nada. Vou até andar pro outro lugar ali. Já pra evitar tristeza. Aí. No meio dos dois, ó. No meio desse, meio desse. Nem pra dar um uma ali. Ah, uma eu quero fazer, galera. O showcase. Se alguém tiver e quiser me emprestar. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é 20 mil, né? Nossa, aqui é 30. Mas dá pra fazer 10 mil aqui. 10 mil quinhentos, 10 mil quinhentos. Vai dar 11 mil. Quase. Mas vamos abrir isso aqui. É. Cara, esse tá me irritando de uma maneira que só vem esse personagem pra mim. E o último agora não vem nada. Quer ver? Ah, nem pra dar um upgrade Spider. Na verdade, eu tenho três aqui ali. Eu tenho dois? Não, eu tenho um porque eu acho que o outro eu dei pro João. Eu tenho que usar mais esse daqui, mano. Eu tava entre esse aqui, que dá 5 mil. E esse aqui, que dá 14, né? E eu preferi mais ficar com Infected Titan Zumbi pra avançar mais. Esse aqui não vale tanto, porque é muito caro. Vale pela velocidade, mas eu prefiro mais esse aqui, que é 0.5. Mesma velocidade dos dois, tá vendo? Só que esse aqui, sei lá, dá pra você colocar melhor e avançar mais rápido nas historinhas. Mas, galera, isso que eu queria mostrar pra vocês. Qual que vocês acham que é melhor? Você acha que é o Digital ou o Beam Blocks? Lembrando que não tem mais o Beam Blocks, né? Acho que você vai achar só em Trade, porque um substituiu o outro, né? E agora tá aqui, ó. Ele tem como comprar. Esse aqui eu não tinha percebido, não, mano. Será que esse da Fukuboom é bom, mano? 2500 0.6. Esse aqui eu já trouxe pra vocês, tem evolução nas versões dele no próprio aqui. Mas é isso. Deixa o like, você vê no canal. Até a próxima. Valeu, galera.